Olá, boa noite. Ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal dá mais 60 dias para empresas renegociarem acordos de leniência firmados na Operação Lava Jato. Hamas divulga pela primeira vez vídeo de cidadão americano sequestrado desde o dia 7 de outubro. Imagens ampliaram protestos em Israel contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. E você vai ver também. Força Nacional prende integrante do Comando Vermelho que forneceu suprimentos e armas durante a fuga de criminosos do Presídio Federal em Mossoró. Crateras ameaçam casas no Maranhão e tiram o sono dos moradores. É o fenômeno das vossorocas. Centenas de famílias estão em risco. O ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal pediu mais tempo para analisar o processo e interromper o julgamento sobre a suspensão da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios. O STF analisa uma liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin. O julgamento ocorre em plenário virtual quando os ministros registram o voto no sistema sem discussão. Até o momento, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso confirmaram a liminar concedida pelo ministro Cristiano Zanin. Na última quinta-feira, Zanin suspendeu a desoneração da folha de pagamento das empresas de 17 setores da economia e de prefeituras de municípios com até 156 mil habitantes. O ministro considerou que a lei que prorrogou o benefício até 2027 não indicou a fonte de recursos para compensar as perdas com arrecadação. Segundo o governo, as perdas com benefício devem somar 16 bilhões de reais. A desoneração permite que empresas de 17 setores da economia troquem o pagamento de 20% sobre a folha de salários dos funcionários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre o faturamento. Já as prefeituras podem reduzir a contribuição patronal de 20% para 8%. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, anunciou que vai recorrer contra a liminar do ministro Cristiano Zanin. Os parlamentares criticaram a decisão do governo de levar a discussão para o judiciário e negaram que a desoneração tenha sido aprovada sem previsão de recursos para compensar a queda na arrecadação. O Congresso foi responsável, o Congresso aprovou uma agenda econômica que deu um aumento de arrecadação extraordinário. CAF, offshores, fundos exclusivos, subvenção de CMS, apostas online, acabou o fiscal, reforma tributária, PEC da transição, todos esses temas só em 2023. Então, carece de fundamentação do governo dizer que seria inconstitucional a desoneração por falta de contrapartida ou por falta de compensação. Com o pedido de vista do ministro Luiz Fux, o julgamento pode ficar suspenso por até 90 dias. Até lá, as empresas e prefeituras terão de pagar a contribuição previdenciária sem a desoneração. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 60 dias o prazo para a renegociação dos acordos de leniência firmados com empresas que foram alvos da Operação Lava Jato. A decisão atende a um pedido da Advocacia Geral da União. A renegociação é feita em uma ação movida pelos partidos PCdoB, PSOL e Solidariedade, que pediram a suspensão dos acordos firmados pela Força-Tarefa da Lava Jato até 2020. Os partidos alegam irregularidades nas negociações. Entre 2014 e 2022, o Ministério Público firmou 34 acordos que somaram mais de R$ 17 bilhões. Moradores de uma cidade no interior do Maranhão estão preocupados com a formação de crateras que ameaçam destruir ruas e casas. São as vossorocas. A empresa já não dorme mais tranquila. A cada dia que passa, teme perder sua casa para um fenômeno chamado de vossoroca, que na linguagem tupi-guarani significa terra rasgada. Quando está chovendo, ninguém dorme, ninguém tem sossego, porque é morrendo de medo. Qualquer momento, nós estamos com medo da barreira descer em nossas casas aí junto. Esse é um problema que tem se agravado nas últimas três décadas. Quem se arrisca a ficar à beira das crateras, pede providências. E ali era a Rua 15. Acabou de cair barreiras aqui e o estrondo é grande, como se fosse trovão. A cidade de Buriticupu fica no oeste do Maranhão. Tem pouco mais de 70 mil habitantes. Com o crescimento das mais de 26 vossorocas, cerca de 180 famílias estão em situação de risco. Para se ter uma ideia, uma das crateras tem mais de 70 metros de profundidade. O equivalente a um prédio de 24 andares. Outras possuem mais de 500 metros de comprimento. Nas últimas três décadas, mais de 50 casas foram engolidas. E cinco pessoas morreram ao caírem nas vossorocas. Pessoal, olha isso. É uma das erasões que mais cresce. A casa já caiu, essa aqui já está abandonada faz tempo. Esse tipo de cânion nasce de uma das formas mais agressivas de degradação do solo. Causado principalmente pela água da chuva. E avança em uma velocidade preocupante. No caso do Maranhão, nós podemos considerar uma condição antípica em função da maior parte da topografia. Mas nós não podemos esquecer a área circundante, que é topograficamente mais sustentada, desprovida da cobertura vegetal. A Prefeitura se comprometeu a pagar o aluguel das casas provisórias até que novas moradias sejam construídas em uma área segura com recursos federais. As obras foram iniciadas, dando início às construções dessas moradias, trazendo a dignidade a essas famílias que perderam seus lares. Vale ressaltar que essas 89 famílias se encontram recebendo o auxílio moradia e o aluguel social por parte da Prefeitura Municipal de Burit-Cupu. Uma batida entre duas carretas provocou um incêndio na rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Um dos veículos transportava combustível que vazou na pista. Testemunhas registraram a grande quantidade de fumaça preta que saía das chamas. Segundo a polícia, o acidente causou pelo menos 10 quilômetros de congestionamento na rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido. E duas pessoas morreram num acidente envolvendo micro-ônibus e uma caminhonete perto de Barreiras, na Zona Oeste da Bahia. Outras 20 pessoas ficaram feridas. Três estão internadas em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do micro-ônibus perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com a caminhonete. A pista estava molhada e, depois do impacto, o ônibus capotou. As causas do acidente serão investigadas. Hoje de manhã, três guardas civis metropolitanos foram atropelados em Dayatuba, no interior de São Paulo. Eles faziam patrulhamento de moto quando foram atingidos pelo carro. Veja só. Os GCMs tiveram ferimentos e foram levados ao hospital. O motorista tentou fugir, mas foi detido por outros agentes. Ele confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes da colisão. Uma passageira também foi socorrida. Em São Luís, no Maranhão, mais de dez veículos foram atingidos por uma carreta desgovernada. Os carros estavam estacionados em frente ao complexo penitenciário de Pedrinhas. Num vídeo feito por testemunhas, dá para ver a carreta descendo a rua sem controle. As pessoas que estão no local gritam para que ninguém seja atingido. Segundo os agentes que atenderam a ocorrência, o motorista não estava no veículo. Quando toda a carreta parou ali na parte alta, ali do aclive, e acabou acontecendo o quê? Ele desceu para ver a questão de nota, onde ia desembarcar o cimento, e a carreta acabou descendo devagarzinho e não deu tempo ele acompanhar. E aí saiu batendo em vários veículos. Foram onze veículos, no caso, que foram atropelados ali pela carreta. A carga de cimento do caminhão caiu em cima de alguns carros. Ao todo, onze veículos foram atingidos no acidente. Pacientes de Belo Horizonte que fazem hemodiálise terão aulas de alfabetização durante as sessões do tratamento. Uma oportunidade para concluir os estudos e aproveitar o tempo que eles passam no hospital. Lourdes faz hemodiálise há 16 anos e vem ao hospital três vezes por semana. Cada sessão dura em média três horas e meia. Um dos maiores desafios é aproveitar bem esse tempo. Eu faço joguinho, eu leio livro, converso também pelas redes sociais e é isso. 75 pacientes deste hospital de Belo Horizonte vão aproveitar o tempo das sessões de hemodiálise para serem alfabetizados. Alguns vão retomar os estudos. O projeto recebeu o nome de Linhas que Dão Vida. Eu ficava observando esses pacientes durante quatro horas, né, passando ali pelo seu tratamento. E aí me despertou a curiosidade de poder ajudá-los a completar alguma formação, alguma necessidade deles. Aos 64 anos, seu Neilson vai começar praticamente do zero. Vamos tentar, né? É, porque é difícil. Se você parar de estudar muito tempo, depois voltar é difícil. Vamos ver o que vai dar. O João Batista é um dos mais animados. Ele parou de estudar antes de completar o ensino fundamental. Interessei de imediato e pensei que é uma boa para todo mundo, quem puder, porque nunca aprender nunca é demais. A iniciativa foi viabilizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, que vai disponibilizar quatro professores de uma escola municipal para a educação de jovens e adultos. Cada turma terá duas aulas por semana, com três horas de duração. Quando eles estão se alfabetizando, se letrando, eles têm uma melhora no tratamento devido à leitura de orientações médicas, de bulas de remédio. O Hospital São Francisco é a segunda unidade de saúde de BH que oferece essa oportunidade aos pacientes. No primeiro, 610 pessoas foram beneficiadas. O tempo para a formatura varia de seis meses a quatro anos. Conversei até com a psicóloga aqui e falei com ela que eu tinha vontade de ser um psicólogo. Quem sabe, vai dar certo. É só confiar e bola para frente. Mais 30 segundinhos e a gente já volta. O mês de abril é considerado de baixa temporada para o setor de bares e restaurantes. O movimento chega a cair mais de 50%. E por causa do sumiço dos frequentadores, os estabelecimentos buscam alternativas para atrair o público de volta. A turma acordou logo cedo para uma verdadeira maratona. Esses 18 amigos combinaram a peregrinação pelos bares da capital mineira. Hoje a gente vai visitar mais de 10 bares. A gente começa às 9 da manhã. A gente estuda quais bares que a gente vai e a gente vai provando os pratos de todos. Maravilhoso. A gente consegue rodar a cidade e ir em bairros que nem sempre a gente visita para poder experimentar a culinária maravilhosa de Belo Horizonte. Logo na primeira parada, um prato clássico da culinária de Boteco. Produtos mineiros que geralmente são consumidos separadamente. Que é a goiabada, que é o queijo minas, que é a abóbora, que é a carne de porco e que é a banana da terra. Eu consegui fazer a união de todos os ingredientes fazendo um bolinho que não é um bolinho, é uma experiência. Esse aqui é um dos 121 bares participantes de um tradicional concurso de botecos que acontece aqui em Belo Horizonte sempre na mesma época todos os anos. O vencedor é escolhido por meio do voto popular e nessa hora a boa comida e o atendimento são essenciais para a boa escolha. Só para você ver que prato gostoso, um bolinho com geleia de goiabada, espetáculo. Gente, vocês têm que vir aqui provar, viu? Foi muito bom. Mesas cheias é sinal de cozinha agitada. Numa época que seria de pouco movimento, a correria no restaurante é comemorada pela equipe. O faturamento aumenta cerca de 30%, 40% com essas promoções. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais mostra que nesse período o setor amarga uma redução de mais da metade do movimento. Os concursos e festivais de gastronomia são alternativas para atrair a clientela. Esse chefe se juntou a outros 40 restaurantes que oferecem um menu completo com preço fixo. Agrega bastante o valor da casa, chama mais clientes para casa, os pratos com valor mais acessível, pratos para poder movimentar a casa, mostrando essa criatividade mesmo. É acesso a esse tipo de prato. Eu nunca tinha visto o Cachopepe, por exemplo, sabe? Então, o garçom já ofereceu e a gente decidiu experimentar. Esse casal de turistas aproveitou a oportunidade para saborear o cardápio cheio de mineridade. Você consegue vir, conhecer coisas novas e também beber, ver novos ambientes. É um valor muito bom, cabe muito no bolso. Partiu o barzinho, então. E uma outra dica para você agora. A 13 quilômetros da capital fluminense, a ilha de Boa Viagem, em Niterói, região metropolitana do Rio, tem muita história e uma bela paisagem. Mais um roteiro incrível para visitar no Rio de Janeiro. Uma caminhada por este patrimônio histórico, que mais parece uma viagem no tempo. Depois de sete anos fechada, a ilha da Boa Viagem, em Niterói, passou por uma reforma para receber os turistas. O projeto é idealizado pelo IPHAN, com todos os recortes técnicos que é preciso para uma ilha, para que não aconteça o que aconteceu anteriormente, o turismo predatório. Então, a prefeitura, junto com o IPHAN e outros órgãos também, a gente tem aqui a presença de outras secretarias e também da Guarda Ambiental, para a gente poder preservar esse atrativo para outras gerações também. Erguida no século XVII, em estilo neoclássico, a capela é um dos pontos a ser visitado. Destruída durante a invasão francesa ao Brasil, em 1711, ela foi reconstruída após 70 anos e se tornou local de peregrinação dos navegantes, que paravam aqui para pedir proteção durante as viagens. A restauração do pequeno forte de 1702 foi a parte mais desafiadora da obra, já que o espaço estava praticamente em ruínas. Por causa do posicionamento estratégico em frente à Baía de Guanabara, a Ilha da Boa Viagem fazia parte do antigo sistema defensivo brasileiro. Daqui, os militares vigiavam quem se aproximava pelo mar. É muito bom conhecer aqui a história de Niterói, né? Como tudo começou, da onde Niterói nasceu também, né? Não é só o moderno que importa, mas também o antigo. E cada dia eu tenho mais um pouco de aprendizado. Construído na década de 1940, este casarão estava prestes a desabar. Agora abrigam uma exposição com itens que ajudam a contar a história do local. As balas de canhão foram resgatadas durante a Revolta da Armada, no final do século XIX. Além da Vista, né? É um lugar que tem muita história, né? Para contar. Achei lugar deslumbrante. Não conhecia, conhecia só de passagem. Você consegue ver o Cristo de outro lugar. Também o Pão de Açúcar. Recomendo que todos venham. A Fonte Integrada de Combate ao Crime Organizado do Ceará prendeu uma mulher de 21 anos, suspeita de ter dado apoio aos ex-foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró. Segundo as investigações, a mulher fazia parte de uma rede de apoio formada por membros do Comando Vermelho, que tinha a responsabilidade de fornecer suprimentos, armas e abrigo enquanto os dois fugitivos estavam no Ceará. Eles também auxiliaram Rogério Mendonça e Davidson Nascimento a saírem do estado em um barco pesqueiro que partiu de Icapuí, em direção à Ilha do Mosqueiro, em Belém, no Pará, a 600 quilômetros de onde foram presos pela Polícia Federal. Nove pessoas foram presas durante a quinta fase da Operação Saturação, que combate crimes como roubo, furto, receptação, tráfico de drogas e jogos de azar no complexo do Jardim Elba, na zona leste de São Paulo. Cinco veículos foram recuperados. A polícia também apreendeu munições, uma arma e uma estufa com mudas de maconha. Mais de 40 máquinas de caça-níqueis, que estavam em quatro estabelecimentos comerciais, foram confiscadas. Obrigado pela sua companhia neste sábado. O RedeTV News fica por aqui. Obrigado, Estela. Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Uma boa noite para você. O RedeTV News volta na segunda-feira, às 7h15 da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho